Olá amigos e amigas, aqui no oferecimento de água mineral Brisa da Serra, eu quero que vocês me ajudem a salvar vidas. Quando nós salvamos vidas, Deus nos ajuda também. Nós estamos aqui na SEA 187. Aqui é a várzea do Giló. Você está vendo aqui, esses carros aí estão subindo a serra. Esses carros aí estão subindo a serra, essa Hilux está descendo. Então o que você está observando aí, é o seguinte, eles vão subindo, eles vão pela mão correta. O que acontece aqui nesse trecho, ontem eu estava por aqui, hoje é o dia 3 de julho, de agosto. Dia 3 de agosto de 2023, pela manhã. Que hora é aí minha amiga? 9 horas. 9 horas da manhã. Tem um vinha descendo ontem, esse carro vai subindo. 9 horas da manhã, 4 horas da tarde quando eu vinha subindo, ia subindo um caminhão e um carro de passeio na contramão. Você está vendo, vem uma moto descendo lá, quem vem descendo, passa por fora da várzea do Giló. Passa por fora da várzea do Giló. Aqueles carros ali, seguramente teriam colidido aqueles carros que estão descendo, que estão descendo. Sentido proibido, tem ali a placa, as pessoas não veem. Agora eu vou conversar com a Tânia aqui. Vocês que moram aqui, sobe muito carro na contramão? Sobe. Moto também? Moto também. O que está acontecendo de errado? Porque já aconteceu muito acidente aqui, né? É, falta de aviso de uma placa. Porque tem aquela placa lá, o sentido. O pessoal não entende. É mesmo? Todo dia sobe gente na contramão. Ontem aconteceu um acidente, viu? E um caminhão e um carro de passeio, eu voltei para avisar, ele já estava lá em cima. Então o certo é fazer um aviso mais aqui, né? E as pessoas também, as pessoas, tem o veículo, mas não sabe o que é uma habilitação, tira e não sabe o que é uma sinalização. Gente que não sabe dirigir, não sabe a sinalização, né? Então, tá aí. Elas moram aqui. O Jonas, eu não sei se está por aqui, é um rapaz que mora aqui e vê. Então ela diz que todo dia sobe carro e moto na contramão aqui. Aí o que é que eu quero fazer? Pedi a vocês que compartilhem. Quem vem subindo aqui, gente, ó. Aqui é a casa da Dona Maria Salu, muito conhecida. Casa, restaurante e barro, né? Quem vem subindo, como esse carro aí vem subindo, tem que ir por aqui. Pela direita, direto. E os carros sobem na contramão e há colisão lá em cima. Já morreu gente, já houve... Enfim, para não haver mais, o que a gente quer fazer é um apelo, é para você, ó. Esse daí vem no sentido certo. Vem descendo. Vem descendo. Aqui, chegou aqui na entrada da vásia do Giló, que é já no começo da subida da Serra, Distrito de Impul, você vai ver essa placa. Vásia do Giló. E aqui a seta está dando para ali, ó, para a direita. É para você subir pela direita. E esse daí está subindo correto, ó. Subindo correto. Então, eu quero fazer um apelo a vocês que compartilhem, porque compartilham tanta conta que vásia do Giló à direita, subindo aqui. Você, quando for subindo no sentido Guaraciaba do Norte, vai pela direita. Tá? Vai pela direita. Eu vou puxar aqui, ó. Você vê que tem uma placa ali. Mas tem mato ali. Pedir ao pessoal do departamento, ó, aquela mato. Sentido proibido. Então, tem uma coisa errada que precisa ser corrigida. Uma placa maior, mais aqui. Olha, ó. Você vê que tem também uma sinalização ali, ó. Sinalização ali, aquela setazinha ali, tá vendo? Seta no chão aí, na pista. Ela está orientando que é sentido único, né? E tem a placa lá que eu vou puxar aqui, ó. Sentido proibido. Pois é, pois sobe caminhão, sobe moto e já morreu gente. E ontem eu me senti na obrigação de, quando eu ia por aqui, já descendo, ver um caminhão e um carro de passeio subindo e voltar pra avisar o carro de passeio e o caminhão que eles estavam na mão errada, ó. Se você vai subindo, você vai pela direita. Chegou na vásia do Giló, você vai ver aqui o casarão, o restaurante, bar. Essa moça vem no sentido vásia do Giló, no sentido São Benedito, vem de Ipô. Ela vai correta. Aí, ó, vai correta. Então você vai na mesma mão. Não é pra subir. Vem algum parente seu pra cá, pra nossa região, avisa logo a ele. Pra ele ir. E quem vem descendo, vem pela direita também. Porque tem... Passa por... Quem vem descendo, passa por fora da vásia do Giló. Quem vai subindo, passa por dentro. Vásia do Giló é o distrito da Lia Plata. Por que é que eu tô fazendo isso? Pra cobrar da Secretaria de Obras Públicas do Estado, ou a quem quer que compete, que coloca uma sinalização, cara. Passa amigos da gente. Ah, não, mas já tem a sinalização. Então tem que ser algo mais evidente. Porque passa gente conhecida da gente, a gente passa por aqui e é preocupante. Vamos salvar vidas. Salvar vidas. No oferecimento de Tony Mel Sorveteria, distribuindo sorvetes pra toda a região. Oferecimento também de mercantil. Vocês estão do lado de Reriotabo, melhor pra você comprar. Ajudando o povo. Olha só, esse carro vem descendo. Já deu pra entender? Tá, pessoas que vai subindo na contramão lá, porque é cheio de curva lá em cima. Esse vem no sentido correto. Mas se vai subindo um de passeio e se encontra com ele, fatalmente será um acidente. Nós vamos mostrar também quando você vier descendo a serra. Aqui é quem vai subindo. Quem vem dali, vem do Ipú. Aí vai subindo, você vai aqui, chegando aqui em frente. Esse casarão, já na entrada da Vázaro de Ló, tem a placa Vázaro de Ló, você vai por aqui pela direita. Você não vai subir. Você não vai subir pela esquerda, vai subir pela direita. E tem até uma placa com sentido contrário. E eu vou mostrar outra entrada lá pra também ajudar vocês, tá? MD Contadores Associados, Contabilidade e com Responsabilidade. Em Fortaleza, tá? Fama e Colchões e Casa São Francisco Móveis Eletrodomésticos em São Benedito, Ceará. Trabalhando pra você. Oferecimento também, deputado Alisson Aguiar. Deputado que trabalha pela região, senador Augusto Abrito, sempre contigo. E meio dia nós estaremos na Rádio Biapab FM de São Benedito falando sobre isso aqui. Quem quiser compartilhar vai ajudar a esclarecer. Se vai subindo a serra, não suba por onde vem essa moto. Você vai ver a placa Vázaro de Ló, você vai pela direita. Então, até que as moças aqui moram aqui e já explicaram isso aí. Então, fica a dica aí, mostrar outro trecho na descida pra mostrar qual é o sentido que você vem. Quem sobe tem que passar por dentro da Vázia. Quem desce passa por fora da Vázia do Giló, que é distrito de Ipú. Fica a 10 quilômetros de Ipú, a Vázia do Giló, tá? Estamos trabalhando também num oferecimento todo especial de panificadora La Paz. Amor em tudo que faz, pães, doces, salgados, é na panificadora La Paz. Bem, gente, eu estou agora no sentido descida. Ou seja, eu já estou subindo, mas eu estou aqui na descida, já que dá acesso ao Ipú. Então, é aqui que está o erro de muitas pessoas. Aqui já não tem sinalização. Se você for descendo, tem gente que desce na contramão também. Ó, subindo é pela várzea do Giló. Descendo, você vai ter que fazer essa entrada à direita. Se você vem descendo a serra, aí é o sentido descendo, você vai ter que entrar à direita. Tem a sinalização horizontal aqui, tá? Que mostra tudo aqui, tem inclusive as divisas aqui. E nós vamos salvar vidas. Esse cara está subindo correto. O que que acontece? A turma vem descendo e quando desce, vai aqui pela linha direita aqui, pela linha esquerda. Você vai ter que dobrar à direita. Para descer, passa por fora da várzea do Giló. O objetivo de salvar vidas, nós estamos mostrando essa realidade aqui. Aqui, ó, sentido descida. Para subir, vem subindo direto. Tem a setazinha no chão. E para descer, desce pela esquerda. Esses caminhões que vêm ali, ó. Esses caminhões que vêm aí. Esses caminhões? Tem até caminhão que desce. Eles estão descendo correto. Olha aí. Descendo corretamente, a moto descendo corretamente aí. Mas tem gente que desce aqui pela contramão. Então, se você vem descendo de Guaraciaba, São Benedito e da Serra para o Ipú, chegou aqui nesse trecho, antes de chegar na Vasa do Giló, você vai pela direita. É o famoso contorno aqui do Ipú. Você vai pela direita. Não direto como era antigamente. Só passa por dentro da Vasa do Giló se vier subindo. Então, fica a dica. Compartilha. Porque é muito importante o seu compartilhamento. Oferecimento de água mineral Brisa da Serra. Mercantil. Vocês estão do lá o melhor para você comprar. Compartilhe para salvar vidas.